Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo The Shelter. Bom gente, quem tá me seguindo aí viu que o último vídeo foi aqui, uma parte bem bacana, achei muito irado essa parte aqui, beleza? E agora galera, eu vou estar invadindo com vocês essa base aqui, nível 2, a base do Rick. Bora lá, vou dar um correr, e eu tô trazendo aqui galera, dois machados de ferro, uma picareta de ferro, tô trazendo um arco e flecha roxo, um arco roxo, porque eu não sei né, porque eu tô indo pela primeira vez, vai que tem algum animal maneiro lá pra capturar né? Não sei tá galera, não vi vídeo, tô indo pela primeira vez, tudo vai ser novidade pra mim, beleza? Então bora, vamos ver o que tem aqui nessa base, nível 2 aqui. Muita calma nessa hora, opa, ó, um cachorro aqui, lobo, ah não é lobo não cara, é um cachorro, Husky. Ó outro cachorro, ah não é lobo mesmo ó. Bom, o cara não dá pra fazer nada, ó, outro cachorro aqui ó, já foi, ó outro aqui ó, caramba, tô cheio de lobo cara. Ah não, esse aqui é um lobo não. Nossa aí que bicho é esse aqui. Ih cara, meu cachorro tá, uma beleza. Esqueci de dar osso pro meu cachorro cara. Caraca. Caraca galera, tem uma torreda ali véi. Quase fui pro saco meu irmão. Caraca. Olha, rapaz, o cara protegeu a base dele todinha, velho. Caraca, base grande, hein. Só cuidado aqui que tá uma torreda aqui ó. Ali ó, verdinha ali ó. Então galera, tome cuidado aqui ó, tem uma torreda aqui tá. Bora invadir aqui ó. Já foi, bora aqui então. Pô, queria quebrar logo esse machado tá aqui, mas vambora. Caramba. Já foi. Tá bom. Opa. Pega esse taco aqui ó. A Lucil né, vou tá melhorando ela. Opa, racha cuca. Show, vou melhorar o meu racha cuca. Ai caraca, velho. Não é da... Não é minha certa não. Não é minha certa, velho. Tem uma torreda ali, velho. Ai meu Deus do céu. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu quase morri, velho. Caraca, galera. Viu isso? Rapaz. Ó, barranha de ouro, prego, pegar esse aqui também. Bom galera, eu vou dar duas viagens. Tá? Torretinha ali ó. Ó. Opa, desbloqueou alguma parada aqui pra mim. Cadê? Cadê? Aqui ó. Ah tá. É pra pintar o... Capacete. Show. Vou melhorar o meu capacete. Cadê? Vou quebrar aqui ó. Opa. E olha lá cara. Ó, bora. Ih caramba cara. Meu... Minha picareta quebrou. Mas eu acho que tá uma picareta aqui ó. Tenho quase certeza que tá picareta aqui cara. Aqui ó. Falei. Puxou hein ó. Bombinha aqui. Aproveitar aqui e fazer logo a bandagem né. Bom galera, o que que eu vou fazer cara? Eu vou ter que botar na minha base. Tá? O que que é esse aqui? Esse aqui bom. Esse aqui não é um baú não. Quebrar aqui. Ó. Dois baú aqui. Opa. Uma jaquetinha. Show. Olha. Eu vou jogar fora. Jogar fora. Jogar fora. Vem pra cá. Vem aqui que tem. Vem aqui que tem aqui. Bandagem. Isso aqui é a bancada. Não tem nada. Vou quebrar aqui. Chuveirinho. E um baúzinho aqui. Um loot aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Mais carne. Bom galera. É. Quebrou. Né. Que que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha base. Tá? Peguei tudo que tinha que pegar aqui. Vou voltar na minha base. Vou até consertar aqui minha armadura. Que já tá toda danificada já. Né. Vou consertar. É. Essas picaretas de ferro. Vou ver se eu fabrico mais. Pra trazer mais também. E já volto falar com vocês. Beleza? Bom galera. Voltei. Tá? Trouxe aí ó. Mais machado. Mais. Mais picareta. E trouxe por garantia também. Uma. Uma coach. Caso precisar matar. Precisar destruir aquela torreta lá. Né. Então bora aqui. Vamos ver. Tem que entrar por aqui. Vamos ver o que que tem. O que que tem de mais interessante aqui. Bom. Aqui eu já peguei tudo. Né. Tá uma torredinha ali ó. Ah rapaz. O Rick tá aqui dentro galera. Aqui ó. Aqui ó. Rick. E ah. Ele tá aqui dentro galera. Vamos botar o facão. Tá cachorro pra atacar. Vai. Cadê ele? Será que é esse daqui ó. Bom. Não sei. Vamos ver o que que tem aqui. Opa. Munição pra. Ah rapaz. É o Rick que tá aqui dentro cara. Eu achei que era uma torreda cara. É o Rick que tá aqui dentro com uma. Com uma espingarda ó. Ah. Pode crer. Paz. Bete a faca. E foi uma só. Ah. Fala sério cara. Bom. Vou pegar esse aqui. Pra melhorar a minha armadura. Bom. Se ele tava defendendo aqui dentro com alguma coisa aqui tem. Filha da mãe cara. Pô. Sério cara. Ali é a torreda ó. 150 ó. Eu acho que é a torreda. Tem mais pra ele aqui. Vamos quebrar aqui ó. O machado já foi. Olha o rádio aqui. Outra botinha. Show. Ó. Essas roupas aqui galera. Serve tudo pra melhorar tá. Então vou pegar pra melhorar a minha armadura. Ó. Machado. Show. 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 Mais o rosto. Tomar uma água aqui. Deixa eu tirar uma parada aqui. É galera. Eu acho. Que já finalizou hein. Deixa eu só confirmar. Olhar os baús aqui. Esses baús estão amarelos. Que quando o baú fica amarelo. É porque tem uma coisa aqui ainda. Aqui não. Não vou quebrar essas bancadas. Porque da última vez. Da última invasão. Eu quebrei. Não tinha nada. Aqui não tem nada interessante. Também não tem. Vamos ver essas duas aqui. Pô cara. Minério de ferro. Tô precisando cara. Ó. Ó. Bom galera. Eu acho que é só isso. A base. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é a torreta. Torreta ali. É galera. Já foi. A base toda. Deixa eu ir lá fora. Dá uma passeada aqui pra ver. Não é interessante eu destruir essa torreda. Não vai me dar nada. Cara. Tem um. Deixa eu ver. Aqui ó. Cara. Tá com um negócio de arma aqui. Será que? Vamos ver aqui. Não. Eu achei que dá pra quebrar aqui ó. Ó. O que que tem aqui dentro? Ué. O que que tem aqui dentro? Nada? Tem nada aqui dentro, pô? Pô. Abriu pra nada, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tem mais alguma coisa pra cá. É galera. É só isso aí. Não tem mais nada aqui. Tá? Já foi toda a base. Então as coisas são interessantes. Valeu a pena. Fica aí a dica. Só tem cuidado com as torredas. Beleza? Não tem mais nada pra cá. E como vocês viram. Pode estar dando duas viagens. Sem problema nenhum. Pode estar indo na sua base. Voltando aqui. E é isso aí galera. Não tem mais nada aqui. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa qualquer coisa. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui.